Música Uma dor que eu não sei explicar, é uma perda como se fosse um familiar meu. O momento mais triste para o Flamengo, acho que o São Flamengo está vivendo hoje. Música Estava eu e o Gabriel, ele pegou na minha mão, me beijou e falou, benção mãe. Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Ele falou, eu te amo. Eu falei, também. Passei a mão na nuca dele e ele foi. Música 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 Música